Música Fala Bárbara, tudo bem? Obrigado, tudo bom? E aí, preparadona? Sim, bastante Bem-vindo a São Paulo para aquedismo Obrigada Entendeu o treinamento direitinho? Sim Bora se divertir? Aqui vamos Bom primeiro salto, aproveita Obrigada E aí? Obrigada E aí, preparadona? E aí, preparadona? E aí E aí E aí Música Se inscreva no canal I can lift you up I can show you what you wanna see And take you where you wanna be You could be my luck Even if the sky is falling down I know that we'll be safe and sound We're safe and sound I can feel your cup You know my river won't evaporate This world we still appreciate You could be my luck Even if the hurricane of frowns I know that we'll be safe and sound We're safe and sound I know that we'll be safe and sound I know that we'll be safe and sound Hello, nice to see you when you see your sound A CIDADE NOVA E aí Sei lá, não tem nem como descrever Eu acho A liberdade total Aê, parabéns Bom, solto aqui com a Bárbara Na São Paulo para que diz